Quando isso parecia impossível, Coccinelle não foi só um dos grandes ícones globais dos anos 60. Amiga de celebridades, como ela se batizou com o nome que escolheu, casou na igreja com bênção e tudo, e se tornou uma das primeiras mulheres trans ativistas da causa. Este é o Sociocrônica, e nós vamos conhecer mais um ícone da cultura LGBT+. Nascida em 23 de agosto de 1931, em Paris, quando era somente uma criança, já reconhecia o que era. Aos 4 anos eu sabia que era diferente, eu era uma menina, mas ninguém conseguia ver. Contou em sua autobiografia de 87. Filha de um limpador de janelas e de uma operadora de fábrica, ela até que cresceu numa família amorosa. Porém, quando largou a faculdade e fugiu para tentar ser cabeleireira, se tornou expert em reproduzir cortes de Marilyn Monroe e Martine Carroll. Seu pai, furioso, interveio, a tirou de lá e a levou para uma rua diferente para trabalhar com carros. O que o pai não contava é que nessa mesma rua, sua filha conheceria algumas figuras do bairro, Lucrécia e Monique, que apresentam a jovem, em 1949, a uma icônica casa chamada Madame Arthur. Simplesmente, o primeiro cabaré travesti de Paris. É lá que a jovem adota seu apelido como nome artístico, Coccinelle. Joannine em francês. Dizem que, porque gostava de um vestido vermelho, com bolinhas pretas, e com apenas 18 anos, ela começa a fazer nome no cenário, chamando atenção pela beleza e elegância, graças aos finíssimos casacos de vison em cores berrantes e ao batom vermelho, sua marca. Foi o início do período mais próspero da minha vida. Resumiu. Detalhe que as leis francesas da época proibiam que as pessoas vestissem roupas que não condiziam com o seu gênero designado, mas as mesmas leis autorizavam estabelecimentos onde atuavam transformistas, drag queens, então ficava implícito que pessoas LGBT+, só estavam permitidas existir nesses espaços noturnos. Então, no fim, essas casas de show ainda serviam de refúgio para muitas pessoas trans. Só que, aos poucos, Coccinelle foi esculpindo o corpo que realmente queria. Primeiro, ela atingiu os cabelos castanhos de loiros, Então, ajeitou orelhas e nariz, deixou os seios empinados e até mudou os olhos para criar olhos estilo Loren. Sua ideia era homenagear suas divas preferidas, Marilyn, Sofia Loren e, claro, Brigitte Bardot. E isso já chamava bastante atenção no cenário de lá. Contudo, para Coccinelle, ainda faltava uma cereja nesse bolo. No finalzinho dos anos 50, uma amiga lindicou um médico que andava experimentando cirurgias de redesignação sexual em Casablanca, no Marrocos. Pois eis que Coccinelle se mandou para lá por volta de 1958 e se tornou uma das primeiras mulheres trans operadas pelo doutor Georges Burou, que teria ajudado mais de 800 mulheres trans antes de morrer em 89. Depois da operação, o médico só me disse Bonjour, mademoiselle. E foi aí que eu soube que tudo deu certo. Resumiu Coccinelle, que pelo resto da vida, chamou este momento de uma retificação. Porque ela não sabia é que tudo aquilo daria bem mais do que certo. Isso porque seu caso trouxe notoriedade para a artista, como era mais comum naquela época, principalmente porque a cirurgia ainda era legalmente proibida na França. É aí que entra na história um jovem advogado chamado Robert Bartinder. Ninguém menos que o cara que 20 anos depois de tudo isso ajudaria a descriminalizar a homossexualidade na França. Acontece que Robert encontra uma brecha na lei, que permitia com que pessoas intersexo, na época conhecidas como hermafroditas, fizessem tais cirurgias de genitais. Robert alega que Coccinelle era uma pessoa intersexo, e juntos eles vencem o caso. Não só vencem, como em 1959, ainda graças ao advogado, Coccinelle consegue assumir seu nome civil social, Jacqueline Charlotte de Frenois. Ou seja, tudo isso 10 anos antes da revolta de Stonewall nos Estados Unidos. Não à toa, no mesmo ano de 59, ela já era uma das figuras num documentário sobre o cenário noturno francês, O Europa de Noite, de Alessandro Blassetti. Esse documentário foi descrito na época até como erótico, mas curiosamente teria inspirado a Nossa Bossa Nova. Sim, pois esse documentário foi exibido no Brasil, e a música Dom Monil de En Salvador conquistou alguns brasileiros, como Jobim e Roberto Minescau, segundo o próprio Salvador e Gilberto Gil, em 2003. Assim, na virada para os anos 60, Coccinelle já era um ícone quase global, porém, ela ansiava por mais tabus pra quebrar. Afinal, ainda em 60, a artista se envolveu com o jornalista Francis Paul Bonnet, e sendo uma boa cristã, ela decidiu se casar na igreja, com véu e tudo, como a moça católica que era. Pra isso, ela precisou se batizar de novo, e o fez, agora como Jacqueline. Então, dois anos depois, em 16 de março de 62, Coccinelle e Francis finalmente se uniram, sob a benção oficial de Deus, chocando todo mundo, incluindo até a comunidade LGBT da época. E pra isso, ela reservou a própria Catedral de Notre Dame para a cerimônia, onde apareceu pleníssima em seu vestido branco, Guila Roche, tendo o evento todo cercado por curiosos, fotógrafos, jornalistas, e ganhando notícias em todas as mídias da época. Ou seja, um marco. Ou, como bem descreveu a pesquisadora Maxime Foester, o casamento de Coccinelle provou que a transgeneridade estava, aspas, à beira de se tornar um fenômeno social, através da transição do status de besta de palco, objeto de curiosidade e facinho nos cabarets, para a de mulher comum, capaz de receber amor e reconhecimento social. Como também analisa a Maxime, talvez pela primeira vez na história, a polícia e a igreja se aliaram a uma pessoa trans. Infelizmente, o casamento durou meros meses, dizem que porque o cartório e o padre que realizou a cerimônia alegaram ter sido enganados. E em dezembro de 62, a Coccinelle e o Francis já estavam divorciados. Felizmente, aquilo fez sua fama mais do que qualquer coisa. Tanto que no mesmo ano, de 62, ela apareceu em dois filmes, no thriller argentino Los Viciosos e na comédia italiana e Don Giovanni della Costa Azura. E já no ano seguinte, 63, ela foi convidada para um show no Olímpia, uma das casas de revista mais antigas de Paris. Coccinelle se apresentou lá por sete meses, ao lado de ícones como Edith Piaf e, detalhe, não mais vista como uma drag queen e sim como uma artista feminina e talentosa. Aquilo consolidou Coccinelle como uma das maiores do ramo do teatro de revista. Ela ainda fez cinema nessa década, aparecendo no documentário italiano E pelo Nel Mundo, de 64, e no premiado filme espanhol Dias de Viejo Color, de 68, o primeiro longa de Pedro Lea. Ela até gravou discos, dois compactos, um duplo e um simples, e faixas como Checher La Femme e Avec Monty 4Q conquistaram bastante gente, ou seja, uma artista multifacetada. Mas a francesa gostava mesmo é do teatro de revista. E graças a isso, conseguiu autorização para se apresentar no exterior. E nos anos 70, passou nada menos que 25 anos rodando o mundo, e com grande sucesso, inclusive aqui na América do Sul. Por um tempo, ela fixou morada na Alemanha, sendo a estrela de um dos maiores cabareis de Belém, o Chenu, dirigido por outra mulher trans, Romy Hag, musa e ex-namorada de ninguém menos que Dave Bowie. No fim, Coccinelle cantou até na frente de um monarca no Irã, e teve entre suas fãs, além de Piaf, Marlene Dietrich, outra diva europeia, e a soprano Maria Callas. Ela só voltou para Paris em 86, então virou figura carimbada na televisão de lá, em programas de variedades, onde, corajosamente, tentava conscientizar o público francês sobre pessoas trans. E detalhe, já trazia para a pauta a noção da existência de crianças trans, sim, ainda nos anos 80, e em plena epidemia global de HIV, que retrocedeu a consciência social do mundo todo sobre pessoas LGBTs. Não só desafiei todos os preconceitos da época, mas fiz isso de uma forma espetacular. Isso foi o que eles não conseguiram engolir, e isso não me impediu de dormir, diria ela. Eu não comprenais um país como a França que não deixe as pessoas que não estão bem na sua pele, se operar. Se um homem é malvido, se faz bem rectificar o nez, por que não o resto? Eu frequente todos os países do mundo a longo de anos. Eu conheço 2 mil operações, eu não chamo de transsexual, eu digo as mulheres de 2000, porque nós serão as mulheres de 2000 já os 65 anos, ela ainda se casou com uma famosa drag queen de lá, em 1996. E o casamento foi televisionado e tudo, e os dois depois abriram uma casa de apoio e ajuda psicológica a pessoas trans. Coxinelle faleceu em 9 de outubro de 2006, aos 75 anos, de parada cardíaca. Curiosamente, sua morte foi valorizada pela igreja que ela cutucou, e em seu funeral, um padre lembrou. Todos os filhos de Deus têm um lugar na igreja. E ainda observou que, por seu casamento na igreja após a operação e durante toda a sua vida, Coxinelle mostrou sua fé. Ou seja, a história de Coxinelle prova que sim, religião e Estado conseguem muito bem respeitar vivências trans, LGBTs, quando querem. Contudo, vale ressaltar que o casamento da artista gerou impactos profundos na sociedade de lá. Incomodado com o tal ato, um legislador conseguiu que a mudança de nome civil na França fosse proibida até 1977, e o nome social de pessoas trans só foi aceito em 92. Liberação de hormônios e cirurgia de redesignação sexual também foram proibidas lá, a menos que se tratasse de pessoas realmente intersexo. Sem falar que em 1975, a Organização Mundial de Saúde colocou a transgeneridade na sua lista de doenças psiquiátricas, de onde só saiu praticamente agora, em 2019. Traduzindo, qualquer marola que pareça progressista sempre vai gerar uma enorme e duradoura onda de conservadorismo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto